Bom dia a todos. Havendo o Código Regimental, damos início à primeira reunião extraordinária de 2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatórios da seguinte forma. O Projeto de Lei nº 12-2023, tendo como autoria o seu prefeito municipal, é o Projeto 11-2023, que dispõe sobre a reunião geral anual, desculpa, revisão geral anual dos padrões de vencimento dos servidores municipais e agentes políticos e das outras providências. Fica como relator o nosso vereador Fernando Circa. O Projeto de Lei nº 13-2023, tendo como autoria a mesa da Câmara, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e dos agentes políticos da Câmara Municipal de Assis, tendo como relator o ex-presidente. O Projeto de Lei nº 14-2023, tendo na autoria o seu prefeito municipal, do qual encaminhou o Projeto de Lei nº 12-2023, que dispõe sobre a concessão de reajuste dos padrões de vencimento dos servidores municipais e das outras providências. tendo como relator o nosso vereador Vivaldo Peralado. O Projeto de Lei nº 15-2023, de autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre a concessão de reajuste nos valores dos padrões de vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Assis. Tendo como relator o nosso vereador Fernando Francisco. Tendo os projetos aqui apresentados, coloco em discussão as proposituras da pauta. Em discussão? Eu só queria fazer uma questão de ordem. Porque o Projeto 4, Alisson, está de autoria de mesa da Câmara e eu estou com o relator. Será que não tem nenhum conflito? Seria melhor inverter aqui com esse Projeto de Lei nº 15-2023? que eu assinei. Pode fazer essa alteração. Pode, presidente, pode fazer essa renomeação. Troca o 14, coloca eu e coloco em volta. Foi bem lembrado. Diante da colocação do nosso vereador Fernando Cirque, do qual faz parte da mesa diretor e apresentou o projeto, nós iremos fazer a seguinte alteração. O Projeto de Lei nº 14-2023 ficará com a relatoria com o nosso amigo vereador Fernando Cirque. E o Projeto de Lei nº 15-2023 O Projeto de Lei nº 15-2023 ficará com a sua relatoria com o pastor Levaldo Peralado. Se assim não tiver nenhum problema... Perfeito. Um problema... Não, o senhor é quem faz a distribuição. Fica dessa forma, para ficar de uma maneira mais transparente e também... Sim. Que não tenha nenhum tipo de conversação. Não foi observado anteriormente, mas foi uma boa observação. Parabéns, ele tem bem lembrado ainda a colocação... Sim. Então, vamos... Pode ir na sequência. Vamos dar a sequência então, coloco em discussão novamente. Pela ordem, presidente. Em relação ao Projeto 12, primeiro aqui da pauta que caiu na minha relatoria, não vejo nenhuma novidade. Aqui é uma reposição salarial referente à perda infracionária do ano passado, o RGA, que é o índice que vai ser aplicado. E olhando o projeto aqui, eu vejo que todos os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal estão sendo cumpridos, como por exemplo o impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesas. Eu só tenho dúvida se essa declaração do ordenador de despesas não precisaria ser do prefeito ao invés do secretário. Mas, acredito que depois a gente pode tirar essa dúvida com o Guilherme. Mas, no que tange ao mérito e à forma, eu acho que está tudo nos conformes. Pode contar para parecer favorável na minha relatoria. Sim. Pela ordem do vereador. Pela ordem do vereador. Pela ordem do vereador. Neste caso, o secretário da fazenda tem competência para... Na autonomia, para poder... Para poder... Fazer essa declaração. Perfeito. Ele é responsável pelo setor financeiro. Então, sem nenhuma reticência. Obrigado. A aprovação. Continua em discussão? Os demais projetos? Bom, Sr. Presidente, peço a palavra. Quanto ao projeto de lei nº 15-2023, que passa a ser de relatoria minha, que dispõe sobre concessão de reajuste dos valores dos padrões de vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Assis, também vejo que são reajustes que devem ser voltados à atenção até para que não fique aí os mesmos desfavorecidos daquilo que demanda aí os aumentos salariais. Então, com certeza, já foi visto também as necessidades e já foi observado aí os valores, né, que devem ser atribuídos nos fundamentos corretos em relação às suas referências. Também, então, tudo bem. O parecer será também favorável a esse projeto. Em vista que sempre tem que acompanhar, tem sempre um caso preocupado com essa questão de acompanhar, né, as infrações aí do nosso Brasil aí. Em relação ao outro projeto da minha relatoria, também sem novidades, esse projeto, diferentemente do outro que é uma reposição, esse é uma compensação, na verdade, é um aumento tendo em vista o projeto da Previdência que vai vindo descontar. Então, sem novidades também, pode contar com o parecer favorável. Se conta é mais uma compensação, né, para que o funcionário, né, o servidor não tenha algum tipo de perda, né. Isso, e quanto à forma, também está tudo correto, conforme apresentou a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu vou aproveitar e falar sobre o projeto também que está sobre a minha relatoria, que é o número 13, né, o projeto de lei número 13. Também falar sobre o reajuste anual dos servidores, né, um pouco apresentado. Então, eu também não vejo qualquer tipo de divergência que ele está aplicando. É um dos índices, né, um a mais que hoje nós temos. Então, esperaria o pontão um pouco mais, mas o que está apontando é o que ele quer mandar. É, não, e é importante a gente liberar esse projeto para a pauta para que possa entrar na folha do mês que vem, já, porque logo já fecha a folha. Certo. Para lá com os agentes, né, os públicos, né, não percam, né. Não percam, né. Pela ordem, presidente, se eu quero fazer uma observação para registrar que o índice aí é apresentado em frente ao RGA, será acrescido aos servidores do município e aos agentes políticos. Certo. Já o reajuste será só para servidores do município. Certo. Tenha vontade. Obrigado, Nelson, pelo apontamento. Então, também não tenho nada também a contrariar, né, o posicionamento aqui, será um relator favorável com o posicionamento, mas alguma coisa? Não. Será um apontamento? Não. Tá tranquilo. Bom, diante de todos os apontamentos, né, então acho que não temos mais o que ser comentado. Encerrado, então, a discussão dos projetos, a comissão aguardará os votos dos relatores e a simples proporção da assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a manifestação do relator. não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião e muito obrigado a todos e uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.